Música Era bom que as palavras dê paciência na boca Mas sempre foi mais fácil explicá-las em música Da apiração à sensação única História de um homem frio, de ar sombrio E o espírito do amor era mundo desconhecido Tudo dito, tudo tranquilo Até o dia em que viés para mudar o meu destino Mas quem é ela? Bela como uma tela De alma cintilante, brilhante como uma estrela Meu, tu tens um número, eu quero conhecê-la Lá quero ter, cheio de nada, quero vê-la Eu sou do rio da grossura da princesa Se ela namora, eu só foda a paciência Desde que vi, que não me sai da cabeça A presença, a força, a escura e a intensa Quando tu estás, tu é paz, harmonia Mas quando tu vais, meu corpo sofre agonia Tu faz-te ter prazer, até um dia Não quero, te quero, sejas amiga, vida Sentir-te o cheiro, teu toque, teu calor Tu estás comigo para sempre, aonde for Eu quero ter cheiro, teu toque, teu calor Viver a teu lado, partilhar a tua dor Tu estás comigo para sempre, aonde for Sensação, respeitando isto que é amor Tu tens luz, tu emanas energia Quando vem os alunões, meu peito expira Pessoa que ilumina, beleza que inspira Menina, vou fazer-te e muito adivina Não tenho ninguém de carro a parar Tenho a vida pela frente, para viver ao teu lado Não mato a olhar para trás, renegar o meu passado Alcançar em mulheres, nunca tive apaixonado Meus gás, mais gás, falo, mas essa gás é bomba Batalha está calada, estou recebida, mona Mulher tem honra, não é só bona Nunca é de falta, sim, como a pruta da tua zona Estou por mim, às tantas da madrugada Às voltas não se lada, com a mente sana Pedro, o que é que passa? Relaxa, calma Assiste-te entre mim, há de fogo com chama Coração bate, onde a tua voz me chama Estou aqui para ti, na alegria ou no drama Contigo ao meu lado, agora ninguém me chama Escuta a voz, a voz que te ama Sentir o teu cheiro, teu toque, teu calor Quero ir ao teu lado, partilhar a tua dor Tu estás por mim, para sempre, aonde for Sensação estreita, isto aqui é amor Sentir o teu cheiro, teu toque, teu calor Quero ir ao teu lado, partilhar a tua dor Estás comigo, para sempre, aonde for Sensação estreita, isto aqui é amor Todas as noites quentes, com mulheres diferentes Em quatro contimentos, em países estantes Por um mundo que tens, não queiras, não penses Pedrito, pois te enfeites há de menos distantes Era ela que eu queria, não sabia, quis esquiar Para mim era utopia, mulher que não vou te vibrar Me pia nos palcos, com a cor na os saltos Quando tinha para a pista, quis pás na pista Ei, rei, tu és tão quente Quero ir contigo, lá atrás, fumar a xis Meu mano, já vi-o, sobre que haja de um Xabala, vai para casa, pensa bem, se é burro Adoro mulheres que são rainhas Amigas divinas, geram vidas, dão amor às famílias Fregados que tu ofendes, és tu que tu miras Maneira como a trada dá-te atrás das tuas vidas Sentir o teu cheiro, teu toque, teu calor Sentir o teu lado, partilhar a tua dor Tu estás comigo para sempre, para onde for Sentir o teu cheiro, teu toque, teu calor Ir a teu lado, partilhar a tua dor Tu estás comigo para sempre, para onde for Sentir o teu cheiro, teu toque, teu calor Ir a teu lado, partilhar a tua dor Tu estás comigo para sempre, para onde for Sentir o teu cheiro, teu toque, teu calor